Contra o Autos, na quarta-feira, é um jogo como a gente já vem conversando ao longo dos treinos, dos jogos. O primeiro objetivo era chegar em primeiro lugar, o primeiro objetivo agora é se permanecer ali para ter essa vantagem nos próximos jogos da semifinal. Exato, faz parte da nossa programação com relação a essa primeira fase, conquistar o primeiro lugar. É um jogo decisivo, um jogo importante, o Autos também tem o mesmo objetivo. Então, as duas equipes jogando em busca de uma vitória para ficar mais próximo desse primeiro lugar. No nosso caso, já dá essa condição diretamente. Então, o clássico, duas grandes equipes, futebol piauiense. Então, o clássico sempre é decidido nos detalhes. É o mais importante que a equipe esteja focada no jogo, concentrada e temos que ter muitas atitudes para poder superar a equipe do Autos. Você pode falar da preparação ao longo desse período de folga da tabela que o River teve? Você pretendia um amistoso, mas que não fosse como a equipe amadora, acabou não acontecendo? Como foi essa semana? Ah, foi excelente esse período de dez dias de treinamentos. Ainda temos dois dias ainda, hoje, na segunda e na terça. Mas tudo que a gente programou, nós realizamos com a presença de tudo, com a presença quase que total de todo o grupo. Isso é importante porque, numa reta final, quanto mais repetição você vai nos treinamentos, a expectativa é que no jogo você possa produzir bem. O que mais você está repetindo aí com os seus atletas? Bem, a gente repete tudo aquilo que é importante para a equipe, né? São vários fatores que são importantes para a equipe. Não só a marcação, mas também com o poste de bola, saída, construção, criação e finalização, marcação nos três setores, enfim. São os aspectos que fazem um time ser competitivo, né? E graças a Deus a equipe está trabalhando bem. Nas coletivas do Autos, quando a gente vai para as entrevistas do Autos, a palavra de ordem é desgaste físico. O time está cansado, os jogadores desgastados, desfalques, inclusive por conta de lesões, sequência de lesões. O River está atento a isso, para explorar também essa dificuldade do Autos nessa altura do campeonato? Olha, da mesma forma que nós estamos atentos a tudo que envolve o Autos, que é o nosso adversário direto, o Autos também está atento a tudo que envolve o River, né? Então, faz parte do futebol, a equipe tentar tomar conhecimento da equipe adversária, né? Nos seus detalhes, né? Então, um detalhe que a gente sabe, por exemplo, né? Que o Leone pegou o terceiro, o Carta Amarela não joga. Então, do jeito que a gente procura descobrir, eles procuram descobrir também, porque o futebol, quando duas equipes se enfrentam, o que vale a liderança, tudo dentro da normalidade é positivo. Professor, como definiu o seu adversário? Como o senhor define o Autos no campeonato de Piauí? Olha, um grande adversário, né? Um adversário que é candidato ao título, briga diretamente pelo título de campeão, pelo bicampeonato, se não estou enganado. Tricampeonato, desculpe, né? Briga pelo tricampeonato. Então, é uma equipe forte, que tem um grupo forte, um treinador que quer também ser campeão. Então, enfim, vai ser um jogo muito difícil, né? E pensando nisso, já ontem nós conversamos com o nosso presidente, foi colocando para o nosso presidente, fazer promoção, ele está na federação agora, tentar colocar o ingresso a 20 reais, mulher não paga. Ele foi na federação com esse intuito também, para ver se amanhã nós possamos colocar aí de duas a três mil pessoas, para nos incentivar. Amanhã não, quarta-feira, para nos incentivar. Professor Alonso, você pôde ver o Alonso atuando pela Copa do Nordeste, contra um grande adversário que é o Botafogo. O time perdeu, continuou pecando ali em algumas coisas, principalmente na linha defensiva. O que o senhor conseguiu tirar disso aí? E eu queria perguntar para o senhor, está fácil fazer jogo no Alonso? Olha, infelizmente não deu para acompanhar o jogo, né? Porque nós estávamos trabalhando no mesmo horário, né? A gente pega informações de análise de jogo, mas o jogo é jogo, eu não vi, né? Só pega informações posteriores, né? Mas, enfim, é jogo duro, é jogo duro. O Botafogo também, o Alonso perdeu para um grande time. O Botafogo está muito bem, no estado do Alonso, está muito bem na Copa do Nordeste, está muito bem na Copa do Brasil também, certo? Então, tiveram, o Alonso teve um grande adversário no sábado, vai ter outro grande adversário na quarta-feira, que é o River. O primeiro lugar nessa fase, facilita, sem finais? Olha, facilita não, facilita não, mas que ajuda, né? Ajuda, é um ponto positivo você jogar por dois resultados iguais, já que não tem pênalti na semifinal nem na final, você joga por dois resultados iguais, então ajuda, mas que facilita não, porque o adversário, todos os adversários, que até agora não está definido, tem condição de confrontar e inverter a situação. O River pode fazer um jogo diferente hoje, a expectativa é de um jogo melhor? O River pode fazer um jogo melhor,